Neymar perdeu 1 milhão de euros, aproximadamente 5 milhões, em um site de apostas online durante uma transmissão ao vivo pelo Facebook. A reação do camisa 10 do PSG viralizou na internet, na noite desta terça-feira 28. Apesar da quantia milionária, o craque brasileiro levou com descontração quando percebeu que havia perdido valor no site. Em tom de brincadeira, o atacante da seleção brasileira simulou um choro ou som da música tema do filme Titanic. Assista! Transcrição e Legendas Pedro Negri